Olá meninas, eu sou a Juliana, e se você está querendo saber se o curso Universidade Crochê funciona, quer mais informações, está pensando em comprar e está em dúvida, fica comigo neste vídeo até o final, que eu vou trazer alguns alertas importantes para você. O curso te ensina a se profissionalizar no crochê, em apenas um mês, com um simples método descoberto na Noruega, e adaptado ao Brasil, mesmo você sendo iniciante, ou mesmo que já faça o crochê há anos. O curso Universidade Crochê é totalmente online, são mais de 100 vídeo-aulas que você pode assistir no seu celular, ou computador, quantas vezes você quiser, e você vai receber os seus dados de acesso ao curso no seu e-mail, e também recebe mais de 2 mil gráficos para você confeccionar suas peças, você não recebe nada pelo correio, é tudo online, e o seu acesso ao curso Universidade Crochê é válido por 5 anos. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo um link, que vai te levar ao site oficial do curso Universidade Crochê, com todas as informações e alguns trabalhos realizados pelas alunas do curso. Nesse link, você vai ter o desconto especial, e vai ter também a garantia de 7 dias de satisfação incondicional, você compra o curso Universidade Crochê, assiste as aulas, e você tem até 7 dias de garantia, ou seja, você pode pedir o reembolso, e receber o seu dinheiro de volta, se você não gostar do curso, é claro. Você também recebe, se comprar o curso Universidade Crochê ainda hoje, 4 bônus exclusivos, a apostila especial de Natal, com mais de 100 gráficos, a apostila precificando seus trabalhos, para você aprender a calcular quanto deve cobrar da sua cliente, a apostila especial passo a passo, a aula de barradinho, além de participar dos sorteios exclusivos para alunas, e também recebe o certificado da maior escola de crochê do Brasil. Para realizar a compra do curso Universidade Crochê, você paga uma única vez, e é só clicar no botão dessa página quero me inscrever, e aqui vai abrir outra página para você colocar os seus dados, e é muito importante colocar o seu e-mail corretamente nesta etapa, porque é nele que você vai receber o seu acesso ao curso, por isso eles te pedem para você confirmar o seu e-mail, e você pode parcelar em até 7 vezes no cartão de crédito, ou com 2 cartões de crédito, se você preferir, ou ainda no boleto bancário, e pix, além de outras formas de pagamento, e essa compra é 100% segura. Se você realizar a compra com o cartão de crédito, ou pix, o acesso ao curso é imediato, se você optar por boleto bancário, precisa guardar o pagamento ser compensado pelo banco, para ter seu acesso liberado. Após realizar a compra, você recebe o e-mail, as instruções para você acessar o treinamento. Então o link oficial do curso Universidade Crochê vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, qualquer dúvida, deixem nos comentários. Eu vou ficando por aqui, fiquem com Deus e sucesso a todas!